Música Eles disseram que meu pé não tinha grana Então moleque desencana, larga esse caderno e vai trampar Ok, ok, trampei, trampei Olhei pro lado e vi os meus amigos loucos verdadeiros Porém poucos com sangue no olho pra lutar Ok, ok, lutei, lutei Não tinha carro nem dinheiro da conduça Joguei na roleta russa contra o mundo e disse vai falhar Nem sei, nem sei, mas ganhei, mas ganhei Da maldade um dia eu tomei um gole Sente o gosto agora engole Vai moleque louco sem chorar Ok, já nem sei se chorei, se aguentei, mas tentei Quem é louco sabe bem, quem é louco também Eu não vim pra ser melhor, vim pra fazer o bem Pra quem quiser meu bem, pra quem quiser meu mal Vou fazer o bem também, o é nóis é nosso amém Hoje ninguém mais quer saber de nada Só quer saber quem tem VIP pra balada Eu não sei se eu nasci na época errada Ou se eu nasci aqui pra que essa seja transformada Oa, 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 oa Pra que sofrer à toa Oa, oa, oa Se a minha alma voar Voar, voar, voar Vai encontrar com a sua Suar e sua e sua A gente nasce todo dia, a gente morre À noite um anjo de socorro e de manhã ele diz Volta lá Ok Ok, voltei, voltei O tempo é o argumento mais concreto Sempre diz quem tava certo Acerte, pois o tempo vai passar Ok Ok, acertei, acertei Dedicação é o nosso maior talento Preguiçoso vai com o vento Dedicado um dia vai chegar Ok Eu sei, cheguei, cheguei Verde meu medo de ter medo, de ter medo Um guerreiro desde cedo vai pra luta, mano Sem chorar Ok, já nem sei se chorei, se aguentei Mas tentei Eu tive um sonho um dia Onde lá eu dizia Tudo que eu pensava E muita gente ouvia No sonho eu cantava E um público entendia Incrível, realizo esse sonho todo dia Te julgam pela cor Não podem entender Que se o pulso ainda pulsa A esperança vai viver Simhazinha, senhor Me orgulhem te dizer Treze de maio é feriado Procure saber porquê Voa, voa, voa Pra que sofrer à toa? Voa, voa Se a minha alma voa Voa, voa Vai encontrar com a sua Sua, sua Sua, e sua, e sua Voa, voa Pra que sofrer à toa? Voa, voa Se a minha alma voa Voa, voa Vai encontrar com a sua Sua, e sua, e sua Sem chorar Sem chorar Pra que sofrer à toa? Pra que sofrer à toa? Pra que sofrer à toa? Voa, voa